Marcelinho ajeitou, veio por trás o Galo, meteu a cabeça na bola, olha como a vila está lotada, olha que bonita. Marcelo Paulista, ele e o Galo, por baixo o Galo, atrás Carlos Roberto, Narciso na devolução de cabeça, Wagner, partiu com a bola dominada, tentou a tabela, botou na frente, por baixo, preciso, preciso Júlio César, Robert, também a vontade do Carlos Roberto, Robert, outra vez Carlos Roberto. Fica caído sentindo ali fora o Robert, Carlos Roberto foi na bola, Marcos Adriano se desentende com ele, eles trocam empurrões, aí vai sair, você está vendo o lance, depois disso aí, Marcos Adriano e Carlos Roberto trocaram empurrões para todo lado e receberam o cartão amarelo os dois. É, os dois receberam amarelo e o Wilson veio lá de fora para discutir também. Foi perfeita a atitude do juiz João Paulo Araújo, no momento do desentendimento ele partiu para o meio dos dois, evitou o problema, tá aí, aplicou corretamente o cartão amarelo nos dois jogadores. Portanto, amarelo para o Carlos Roberto e amarelo para o Marcos Adriano. Aí foi o lance que originou toda a discussão. O juiz deu a falta, o Fabinho ali jurou alguém à distância, jurou o Marcos Adriano, hein? Ó, que é comigo com você, isso é para o Marcos Adriano que ele está falando. Ih, diz que é lá na frente, eu vou pegar você. Dá para ver nitidamente o que disse ali o Fabinho. Apontou para o Marcos Adriano e disse que é lá na frente.